olha que coisa linda, olha que coisa linda, as maravilhas aí, os bezerrinhos, gado, ali está os urubus, só esperando, tem gente que é igual urubu, fica só esperando a sua queda, olha lá, mas Deus é fiel para nos guardar, maravilha aí, coisa bonita, mas vamos ficar esperando igual esses urubus, que não vai vir a nossa queda, porque Jesus é maior em nossas vidas, olha lá,